Galera, é o seguinte, finalmente consegui terminar o The Last of Us Part II, título exclusivo para o PS4. E posso dizer para vocês que o jogo beira a perfeição, só que ele não é perfeito. E é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje, beleza? Por que ele não chega a ser um jogo perfeito para o PS4? Mas antes da gente continuar, não se esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. São vídeos todas as terças às 19 horas e às vezes às quintas também no mesmo horário, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Quando um console vai chegando ao fim de uma geração, inevitavelmente as desenvolvedoras já sabem trabalhar muito bem com o seu hardware, para poder desenvolver melhor os seus jogos. Foi assim com o PS3 que trouxe gráficos absurdos com o primeiro The Last of Us no fim da vida útil dele, e não foi diferente com o PS4, com o The Last of Us Part II. Mas a pergunta que fica é, graficamente falando, o que diferencia The Last of Us Part II de outros títulos incríveis nesse aspecto, como o God of War de 2018 e até mesmo o próprio Anti-Arto de 4, também da Naughty Dog? É isso que a gente vai conversar nesse vídeo. The Last of Us Part II é o que eu chamo de jogo fechado. Ele inicia um trabalho de desenvolvimento técnico e o fecha muito bem, sem deixar pontas soltas que não sejam justificadas pela limitação do hardware na maior parte do tempo. E é dentro desse contexto que a gente pode começar mencionando em como você se sente literalmente dentro de um filme aqui enquanto joga. Existem diversas técnicas usadas pela Naughty Dog para isso, e a gente vai começar a falar delas agora, partindo pelo básico. O jogo quase não possui serrilhados. Eu joguei o game em um PS4 Pro durante toda a jogatina, com uma estabilidade muito boa de 30 quadros por segundo, em 99% das vezes, usando uma resolução de 1440p, que é muito conhecida como 2K. Já o PS4 Slim, ele consegue manter a mesma taxa de quadros por segundo, e na resolução ele fica na casa do Full HD, ou 1080p. A alta resolução naturalmente está relacionada ao fato da gente não encontrar serrilhados no jogo. Mas não é só isso. Existe um recurso chamado Anti-Aliasing, que é uma correção para esses serrilhados, uma espécie de filtro, que ficou responsável por manter a alta qualidade da imagem. Existem diversos tipos de Anti-Aliasing, dos mais pesados e competentes, até os menos eficazes e mais leves. O usado pela Naughty Dog foi o TAA, Temporal Anti-Aliasing, ou Anti-Aliasing Temporal. Em resumo, nesse tipo de técnica, não são encontrados os efeitos do Shimmering em texturas muito detalhadas enquanto a gente se movimenta. O Shimmering é como se fosse um ruído, e ele aparece com muito mais frequência quando a imagem está em movimento, nas texturas mais detalhadas. A gente encontra muito esse tipo de problema em Resident Evil 4 em sua versão remasterizada, por exemplo. O Anti-Aliasing Temporal usa um algoritmo que calcula pixels do frame anterior, levando em consideração que a imagem do momento atual está sendo executada de forma dinâmica, para poder deixar os elementos mais estáveis e naturais. Então é por isso que a gente encontra superfícies tão lisas no jogo, o que é incrível. Mas para auxiliar esse efeito, a gente ainda conta com o Film Grain, que a grosso modo é um efeito de ruído que ocupa toda a tela, que além de dar um ar muito mais cinematográfico, facilita caso algum frame não tenha sido calculado pelo Anti-Aliasing e não torna um ruído gritante naquela área, já que toda a imagem está sendo reproduzida com ruídos, fazendo com que o jogo se torne ainda mais realista. E nos ambientes que usam todos esses efeitos para poder serem compostos, a gente encontra de tudo um pouco. Muita variedade, muita exploração, enigmas e combates. Tudo é muito bem dividido, as seções do jogo são muito bem distribuídas, e isso não torna a campanha enjoativa, o que é muito importante. Há tempo para tudo aqui, no sentido literal. E é impossível a gente falar sobre os ambientes do jogo e não mencionar a extensão do mapa que ele possui. É notável que temos uma expansão absurda quando a gente compara com o que foi visto em Anti-Arto de 4 e também em Anti-Arto de Lost Legacy. O jogo não só mostra um cenário maior e mais detalhado, como também um cenário cheio de história para poder contar. Faltou muito pouco para eu poder me sentir em um jogo de mundo aberto, onde de longe essa não era a intenção da Naughty Dog. Eles queriam de fato passar uma linearidade com um vasto cenário para poder ser explorado. Isso começa a ser visto quando a gente chega em Seattle. Temos um objetivo para poder resolver e um mapa enorme para poder explorar e encontrar as respostas necessárias juntamente com a solução para o nosso problema. Nesse mapa, existem ruas e prédios que estão livres para o acesso do jogador, e o jogo implicitamente te estimula a explorar para poder conseguir suprimentos para o personagem. Na construção desses ambientes, é importante a gente comentar também como tudo foi posto ali por algum motivo. Não há um prédio sequer que não tenha uma finalidade. Isso é muito interessante porque torna o ambiente muito mais orgânico. Quando entramos nos locais, encontramos corpos de pessoas que tentaram sobreviver, cartas, documentos que narram um pouco da história daquela pessoa, do cenário ou também dos inimigos. Talvez grande parte do jogo você passe explorando só para poder descobrir o que aconteceu enquanto seu grupo estava vivendo bem em Jackson, que é a cidade inicial do jogo. Acho inclusive que é aí que o jogo começa muito bem, em explorar o que os outros estavam fazendo, explorando outros sentimentos. Isso é muito bom. Na verdade, naturalidade é uma das palavras que melhor definem a gameplay desse jogo. Na maior parte da extensa campanha, você vai jogar em duplas, e isso torna a experiência muito mais humana, porque vemos os personagens conversando entre si sobre coisas relacionadas diretamente ao contexto vivido por eles. No meio dessas conversas, a gente encontra diferentes expressões faciais e também corporais, que têm tanta qualidade quanto as das animações. E como se não bastasse, os personagens agem de forma muito real a outros elementos do cenário, como por exemplo esbarrar em uma parede, pegar algum objeto, ou se movimentar no meio da extensa vegetação. Isso acontece pelo fato de tudo estar rodando em tempo real usando a engine do game, o que já nos leva a outra palavra que também define muito bem o jogo, a fluidez. A dinâmica de entrar e sair de uma cena é absurda. Fazia tempo que eu não via algo tão bem feito assim. A última vez foi em Metal Gear Solid 4, se eu bem me lembro, para o Playstation 3. Olha quanto tempo tem. Tudo acontece tão naturalmente que não é difícil esquecer que você ainda precisa assumir o controle do personagem depois que a animação acabar. Às vezes você nem sente que a animação acabou de tão incrível que a transição é. E nas animações em si, encontramos não só uma bela atuação por parte dos atores, como também belos efeitos cinematográficos, que vão desde o posicionamento de câmera com closes bem inteligentes, até o uso do desfoque de fundo, dando uma profundidade muito maior à cena, a tornando mais dramática muitas vezes. Algo que a gente já viu sendo usado em Anti-Arto de 4, por sinal. Outro ponto que facilitou a transição das animações para a gameplay foi o sistema de captura de movimentos, chamado de Motion Matching. A técnica funciona como uma inteligência artificial da movimentação. Foram gravadas diversas animações para cada ação e o jogo faz o trabalho de definir qual animação vai ser a ideal para a ação que você quer executar. Isso não só ocasiona na naturalidade de tudo que você vê acontecendo, como também faz com que os personagens tenham mais de um movimento para a maioria das ações. Não dá para sentir que você controla um personagem. A sensação é que você está controlando, de fato, uma pessoa ali. E isso é um ponto altíssimo. E eu consigo mencionar para vocês um exemplo muito bom, que é quando você tenta trocar de arma enquanto está em pé ou enquanto está deitado com o seu personagem. Não existe um jump cut, um corte, para a parte em que você já esteja usando a arma de fogo logo depois que você troca ela. Você vai precisar esperar a ação da personagem pegar a arma, substituir a arma que ela estava, terminar, para assim conseguir usá-la. E vale ressaltar que se você estiver deitado, a animação demora mais para poder acontecer. Então até nisso você precisa pensar. E todo esse peso de movimentação também é aplicado nos objetos e nas roupas dos personagens. Tudo se movimenta de uma forma muito consistente e competente, deixando tudo muito orgânico. O realismo é algo que de fato espanta nesse jogo. Os efeitos de iluminação são absurdos, as sombras são difusas de acordo com a intensidade do solo ambiente. E isso faz com que nem sempre a gente encontre aquelas sombras gritantes e nítidas, como a gente vê na maioria dos jogos. Mas sim sombras mais suaves, espalhadas pelo cenário, ou até mesmo do próprio personagem. Do mesmo jeito que a iluminação indireta, que é a luz refletida pelas superfícies, causa muita profundidade nos ambientes internos, e disfarçam problemas de Ambiente Occlusion na maioria das vezes. A galera que acompanha o canal aqui há mais tempo já deve saber o que é Ambiente Occlusion. Mas só para poder reforçar, Ambiente Occlusion é um efeito responsável por dar sombra menos intensa ou mais discreta a elementos do cenário que a gente não costuma dar muita atenção. Ainda assim, não é dos efeitos mais fáceis de serem reproduzidos em um hardware dos consoles atuais. E por isso a importância da iluminação indireta aqui, porque ela consegue dar muita profundidade a todos os ambientes internos. Mas não parando por aí, a luz faz as cores se tornarem predominantes e mudarem a arte de diversos ambientes. Não chega a ser um efeito de Ray Tracing da vida, que tem literalmente a influência da cor do cenário na luz, mas eu ainda não vi um jogo dessa geração que faça isso tão bem quanto esse. Além também de encontrarmos ótimas fontes de iluminação volumétrica, como por exemplo raios de luz invadindo no meio das árvores ou tentando invadir os ambientes internos, que dão um ar muito mais pesado para todo o cenário e acaba compondo muito bem a atmosfera. E é natural que com toda essa qualidade as texturas acompanhem muito bem isso. As superfícies dos materiais são absurdas. O metal, por exemplo, parece e reage de fato como um metal, criando suaves reflexos na grande maioria das vezes. Os cenários internos são ricos em detalhes, cheios de objetos que estão ali de fato, podendo receber uma interação. Quanto às superfícies que precisam mostrar relevo, algumas de fato receberam polígonos para poder complementar toda a geometria do ambiente e criar assim um ambiente com diversos elementos em 3D, como pedras e coisas do tipo. E houve também o uso da técnica Parallax Occlusion, que dependendo do ângulo vamos encontrar superfícies muito bem detalhadas, mas se você usar um ângulo muito pontual, é notável que a gente ainda encontra superfícies em 2D. Não percebi nenhum efeito de Tessellation aqui, para poder facilitar essa tarefa e torná-la mais natural, mas eu meio que já esperava, porque o Tessellation é um efeito muito mais caro que o Parallax Occlusion e também mais pesado, embora seja mais funcional, ocultando essa falha dos ângulos. Só que felizmente, The Last of Us Part II executa a técnica tão bem, que você só vai perceber esse elemento 2D, se você for um pouco mais detalhista, um pouco mais chato quando o assunto é gráfico. E uma outra coisa que eu preciso conversar com vocês, é que lembra que eu comentei sobre todo o cenário que você explora ter uma história? Então, isso funciona muito bem com um grupo que a gente vai enfrentar no jogo, a WLF. Mas antes de falar sobre isso, a gente precisa mencionar como a inteligência artificial desse jogo é um tanto absurda. Os inimigos são capazes literalmente de serem pensantes enquanto buscam por você. Um exemplo bem claro é quando você atira uma flecha, ou seja, um tiro silencioso. Independente de errar ou acertar o tiro, se algum inimigo ver de onde saiu a flecha, ele vai reagir com o intuito de informar para todos os outros a direção em que o tiro veio, e vai fazer com que diversos inimigos vão até você. do mesmo jeito que eles conseguem te emboscar em um combate direto de diferentes maneiras, de acordo com a forma em que você se esconde, fazendo com que você tenha muito mais cautela na hora que for tomar alguma cobertura. Mas agora sim, chegando aonde a gente precisa falar, a história desses inimigos. Depois de ter explicado um pouquinho sobre a inteligência artificial, eu imagino que vocês vão entender aonde eu quero chegar. Normalmente em um jogo, os inimigos que fogem da trama principal estão ali apenas para poder acrescentar na gameplay. São inimigos genéricos. Eles até podem ter uma boa inteligência artificial, mas é notável que são apenas personagens controlados por ela. Com o grupo da WLF, que é um dos grupos que a gente enfrenta, The Last of Us Part II leva isso a outro nível. A começar pelo fato que eles possuem nomes individualmente, e quando um dos companheiros é encontrado morto, você sente que eles ficaram impactados com a cena. Eu nunca vi isso em um jogo. Alguns ficam mais do que 3 segundos lamentando a morte do companheiro, chamando ele pelo nome e coisa do tipo. Isso é muito interessante. Inclusive, a forma de reagir à perda de um companheiro ou a forma de se comunicar vai depender muito da cultura de cada grupo. A WLF, por exemplo, tem todo um espírito de união. Já os Serafitas, que é um outro grupo que você vai encontrar ao longo da gameplay, são mais introvertidos e não vão ligar muito para um companheiro caído. Eles têm um método de se comunicar através de assovios diferentes para cada mensagem. E os Cascavés, que é o último grupo, são um grupo de bandidos que está ali basicamente para poder encher linguiça e te levar para o fim do jogo. Então, quem morreu ou quem fica é totalmente indiferente para eles. Eles são bandidos. O ponto interessante é que para cada grupo existe uma forma diferente de combate. Os Serafitas, por exemplo, dominam muito bem as matas. Por isso, pode ser complicado enfrentá-los se você não tiver um certo cuidado com o Stealth. Já os Cascavés, eles são bem armados e aparecem em grande quantidade. Quanto aos da WLF, eles conseguem se comunicar muito bem, são muito companheiros. Então, eles atuam muito bem em grupo. Então, as estratégias que você vai desenvolver são completamente diferentes para cada um deles. Mas há algo que eles têm em comum, que é a reação a tiros. Todos eles acabam reagindo de uma forma muito realista com relação a isso. Por exemplo, quando o inimigo está vindo para a sua direção, correndo, e você atira no pé dele, ele vai cair como se ele estivesse se jogando. Da mesma forma que se você atirar perto da cabeça dele ou coisa do tipo sem acertar, ele vai colocar a mão na cabeça para poder se proteger. Mais um mérito para o motion matching e também para a física do jogo, que entende muito bem isso. E claro, por último, tem os inimigos não humanos, que retornam no primeiro jogo com ainda mais variações. Mas o destaque para mim está em como o jogo coloca esses inimigos na gameplay e a frequência com a qual eles aparecem. É muito bem dividido. Não tem como reclamar nesse sentido. O único porém que eu faço aqui é que eu acredito que a gente precisava de mais seções em que a gente encontrasse os dois inimigos no mesmo ambiente. Não só para poder tornar a gameplay mais dinâmica, mas também para poder usar isso a nosso favor de uma forma inteligente. Como, por exemplo, colocar os inimigos não humanos para poder atacar os inimigos humanos. É uma coisa muito interessante que aparece no jogo e eu acho que poderia ter aparecido mais vezes. Claro, falando desse jeito sobre a inteligência artificial e elogiando tanto ela, parece que é uma tarefa impossível lidar com os inimigos desse jogo. Mas podem se tranquilizar que não chega a ser tão difícil assim. Para a gente se aventurar no combate contra eles, tem todo o conceito do cenário que consegue conversar entre si. E é um conceito muito bom, para ser sincero, que a gente já conversou sobre no meu último vídeo de The Last of Us Part 2. É como se tudo fosse interativo e tivesse uma reação realista ao que você faz, além dele conseguir interagir com ele mesmo. E quando eu falo ele, eu me refiro ao cenário. Um exemplo que a Nauri Dog faz questão de jogar na nossa cara durante todo o jogo é o vidro se quebrando. Você pode quebrar vidros de diversas superfícies e ele vai interagir com o cenário usando o sistema de física do jogo de diferentes formas. A grosso modo, a gente vai ver o vidro se desmanchando, se quebrando de maneiras diferentes aqui. Além disso, na hora que ele se quebra, você vê que ele está encostando na superfície em que ele está caindo. Isso é muito legal. O mesmo serve para a vegetação. Ela se movimenta de uma forma muito realista. E no meio disso tudo, os personagens também reagem muito bem. É possível encontrá-los sujos e molhados de acordo com o contexto das ações. Toda essa dinâmica funciona muito bem na maioria das vezes, mas também não é perfeita, tá? Ainda existem áreas que a neve se movimenta de forma estranha de acordo com a forma em que você se movimenta nela. E o mesmo vale para algumas pegadas. Existem trechos que você não vai ver uma pegada ali. Mas são trechos bem específicos. Isso não diminui a qualidade do jogo, porém eu precisava comentar com vocês. E ainda falando sobre a composição do cenário, existem os reflexos dados a ele. Em sua grande maioria, fazem o uso da combinação de duas técnicas muito comuns e que não é novidade para ninguém. E eu vou tentar ser o mais claro possível para vocês entenderem como elas funcionam. Vamos começar pelo mapeamento de cubos. Nessa técnica são postos os cubos capazes de projetar as informações da imagem a ser refletida através da iluminação indireta por seis lados de um cubo, tornando o reflexo mais realista e pegando toda a área do cenário, já que são seis lados. Essa é uma técnica que é aplicada durante a construção do cenário na hora da programação. A outra técnica é o Space Screen Reflection. O Space Screen Reflection é uma técnica de pós-processamento, ou seja, acontece depois da construção do cenário na programação. Nela é definida a área que vai apresentar o reflexo de tudo o que vai estar na tela, somente na tela. Só vai ser refletido o que for alcançado pela câmera do jogo, grosso modo falando. O segredo da combinação entre as duas técnicas é que uma acaba cobrindo a desvantagem da outra na grande maioria das vezes. Enquanto o mapeamento de cubos não é capaz de calcular o reflexo de algo que não tenha sido posto antes do seu cálculo, ou alguma coisa que se mova diferente do que ele foi calculado para poder refletir, ele apresenta uma maior cobertura de área. Já o Space Screen Reflection dá conta de apresentar reflexos dos itens que ficam em movimento e foram inseridos depois de todos os efeitos calculados. Ele não tem a mesma limitação do mapeamento de cubos. Por isso é muito importante que os cubos de reflexos estejam muito bem alinhados com essa outra técnica. No geral, o jogo faz isso muito bem, mas a gente ainda encontra algumas falhas. E teoricamente, o mapeamento de cubos oferece uma melhor qualidade na nitidez dos objetos refletidos. Mas isso depende muito do uso da GPU que você está disposto a usar. E como a gente está falando de um PS4, aqui a gente não encontra uma boa qualidade nessa nitidez. Ele está ali basicamente para poder dar um suporte para o Space Screen Reflection na hora que ele fale. E eu imagino que ficou claro agora para vocês entenderem como as duas técnicas funcionam, né? Na jogabilidade, a gente tem mais de um personagem controlável, onde dois podem ser evoluídos e o terceiro é jogável por um curto período de tempo. A evolução não se resume somente às armas, tá? Mas também às características do personagem em si. Como, por exemplo, conseguir segurar a respiração para poder mirar e também aumentar a barra de vida. E esses são só alguns dos motivos que levam você a se aventurar por mais de 20 horas de gameplay. O jogo não só é muito extenso, como tem muita coisa para você explorar, para poder coletar recursos. Eu, particularmente, levei 42 horas para poder terminar. Mas o tempo é muito relativo e vai de jogador para jogador. Até porque a forma como você encara não só a exploração, como também os combates, influencia diretamente nisso. Com o aumento da qualidade da inteligência artificial, jogar em modo Stealth ficou muito mais trabalhoso, e requer mais tempo e paciência também. Do mesmo modo, os combates direto ficaram mais difíceis. No Stealth é possível se esgueirar por trás dos inimigos e guindá-los para poder eliminá-los rapidamente, se esconder debaixo de carros, vegetação ou usar coberturas. O único ponto que eu achei falho no Stealth foi a gente não conseguir esconder os corpos dos inimigos eliminados. A gente elimina eles e os corpos vão permanecer lá, à vista. Pela importância que esse modo tem no jogo, honestamente eu esperava que o recurso fosse aderido. Já no combate direto, há uma boa variedade de armas brancas e de fogo também. E também a gente conta com um excelente sistema de esquiva, que além de muito natural, responde super bem aos comandos. Os efeitos sonoros são absurdamente detalhados, e a trilha sonora é completamente coerente com o jogo, em diversos momentos de gameplay e também animações. Ela faz um trabalho todo minimalista, porque na verdade a ideia do jogo é ser um jogo mais silencioso e sombrio nesse sentido. Muitas das vezes a trilha tá rolando e a gente nem percebe de tão discreta que ela é. E a história do game é o que mais tá gerando confusão na internet, eu imagino que vocês já saibam disso. E eu vou tentar falar bem superficialmente, porque ela é uma história bem delicada. Qualquer coisa pode ser um grande spoiler, beleza? Existem diversos pontos que eu achei, honestamente, que poderiam ter ficado melhores. E eu vou citar alguns. O primeiro é, existem personagens que tinham um enorme potencial pra fazer parte do grupo de antagonismo do jogo, que não foram bem aproveitados. E já aqui, eu aproveito pra falar que antagonista e vilão são coisas completamente diferentes, tá? Na história do jogo, não tem por que ter um vilão, são pessoas com ideias contrárias por um ideal. E por isso, antagonismo é o termo que mais se enquadra. E houveram personagens que perderam uma grande chance de ter mais relevância e tornar as buscas emotivas no gameplay do jogo um pouco mais variadas. Porque a gente sabe que o jogo é bem extenso e espaço pra isso tinha. Outro ponto é que eu acho que a gente poderia ter uma história mais bem explorada no lado dos Serafitas. Em determinado momento da trama, existe uma brecha enorme pro jogo explorar mais a cultura deles, respondendo as perguntas como por que eles fazem o que eles fazem, por exemplo, dentre outras inúmeras coisas que envolvem spoilers, e aí não convém mencionar aqui, mas no geral, eu senti falta da profundidade nos Serafitas que eles deram na WLF. E também tem os Cascavés, que basicamente é o último grupo a aparecer. Eu não senti uma razão convincente pra eles fazerem o que eles fazem, basicamente eu senti falta disso. É o grupo que menos tem desenvolvimento e parece literalmente que estão ali só pra poder tapar um buraco. Mas além disso, minhas opiniões negativas sobre o desenvolvimento da narrativa envolvem muitos spoilers sobre diferentes partes do jogo, e não é conveniente falar sobre isso nesse vídeo. Mas podemos falar que de uma forma geral, a história vale a pena pela mensagem que ela entrega, pela capacidade de mostrar dois pontos de vista, que não tem um certo, que não tem um errado. São pessoas lutando por um ideal, e aí você vai se identificando com o que mais é conveniente, com as suas características. Eu acho que isso é muito legal, e isso o jogo conseguiu entregar sem sombra de dúvidas. O jogo muito provavelmente vai causar desconfortos diversas vezes, não foi o jogo mais desconfortante que eu já joguei, eu tô acostumado com Fatal Frame 2, Silent Hill 2, e por aí vai. Então assim, eu já adianto pra vocês que não é, mas ainda assim é uma experiência que eu tava sentindo falta nos jogos atuais. Sem contar que a temática da história de The Last of Us Part 2 tem uma tendência natural a dividir opiniões. Isso porque ela é muito humanizada. E ser humano é isso, você não tem obrigatoriedade de concordar com absolutamente tudo. A graça é você ter a sua própria opinião. E isso a história de The Last of Us Part 2 consegue fazer muito bem. Além de te entregar muitas mensagens e simbolismos, onde você precisa ficar atento a diversas coisas pra poder perceber. Muito provavelmente você não vai entender tudo na primeira jogatina. Eu digo, existem subjetivos da narrativa. Uma outra coisa que eu acredito que valorize muito a história de The Last of Us Part 2 é o fato da gente estar carente desse tipo de história, desse tipo de temática, mais denso, mais pesado. Isso acaba agregando muito valor a ela, porque são poucos os jogos que estão fazendo isso. Honestamente, ultimamente eu não tenho visto nenhum que conseguiu trazer essa carga de emoção que The Last of Us Part 2 conseguiu trazer. Então isso acaba valorizando ela pra caramba. Mas bem, basicamente eu acho que eu já estou falando demais sobre a história. Me conta aqui se você já jogou o jogo, o que você achou da história dele. Se você gostou, o que você achou que poderia melhorar. Sem dar spoilers nos comentários pra não atrapalhar a experiência de ninguém, beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram ou não, se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. A gente quer pra você faz a boa ação do dia. E também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações pra não perder nada. São vídeos todas as terças às 19 horas e às vezes às quintas no mesmo horário também, beleza? Minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui. Se quiser trocar uma ideia, é só me seguir lá. Sou todo ouvidos. Era isso. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.